E uma frase do ministro do STF, Celso de Mello, que diz o seguinte O delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça Esta frase tem muito a ver com este dia 3 de dezembro de 2019 Dia nacional do delegado de polícia civil É com muita satisfação que nós iremos entrevistar o doutor Pérex Lima Que vai falar conosco a respeito de como é que funciona esta profissão Se é bem vista, se algumas pessoas reclamam muito Mas o fato é que trabalham demais, que dão resultado E principalmente sempre tem uma resposta rápida e eficiente para a nossa sociedade Bem, a gente tem uma satisfação enorme de ter esse misto, de desempenhar esse trabalho E com bastante esforço, temos muita dificuldade, muita coisa para melhorar Mas o esforço é contínuo para dar um resultado para a população Fazer o atendimento diário na delegacia Muitas vezes não há um reconhecimento Muitas vezes as pessoas não sabem que estão sendo ajudadas por nós Não só os delegados, mas pela polícia civil Porque o nosso trabalho é em silêncio E logo em seguida que vem o resultado Então daí, quando a gente desencadeia uma operação A população fica surpresa Ah, eles também sabiam Sabíamos Só que a gente tem que desempenhar a nossa atividade de acordo com a lei Nós temos prazo Nós temos que fazer representações judiciais Precisamos do apoio do judiciário, do ministério público Então, essa nossa função A gente, apesar do silêncio, mas a gente continua desempenhando na defesa da sociedade Às vezes a população acaba querendo que vocês façam o mesmo que a polícia militar Mas o fato é que a delegacia de polícia civil Principalmente o trabalho do delegado é um trabalho incansável E a gente vê no semblante de vocês Sempre aquela preocupação em resolver os problemas Isso Às vezes as pessoas acham que a gente não dá importância Ou pensam que um crime menor ou maior não tem importância Pelo contrário, ainda hoje pela manhã Nós tivemos a satisfação de ter uma pessoa Veio um menor de idade aqui Pedir ajuda pra poder recuperar a bicicleta Ontem ele veio Nós demos orientações pra ele Hoje ele retornou aqui E veio nos agradecer Porque um pequeno gesto que nós fizemos Com a educação, tratando todo mundo Ele conseguiu recuperar uma bicicleta Pode parecer pouco pra quem tenha, muito Mas pra ele, como ele disse É tudo que eu tenho E aquilo, pra gente, já bastava Era um bem que ele tinha E nós queríamos devolver Doutor Pérez Lima Quando chega a noite Que é o momento ali do senhor dormir O senhor como delegado Sente que aquele dia O senhor teve o seu dever cumprido? Isso Todos os dias que a gente encerra Apesar de ter hora pra iniciar Não tem hora pra acabar A gente tem a satisfação De um dever cumprido Diariamente Algumas coisas a gente não consegue No momento que a gente achava Que seria essencial Mas a gente continua lutando Pra obter o resultado Delegado, pra gente finalizar Fizemos esta reportagem Justamente para enaltecer Esse trabalho de vocês Parabéns pelo delegado De polícia civil que o senhor é E também para os demais Que fazem parte Bem como toda a equipe de vocês Todos os profissionais Que aqui estão E aí eu gostaria que o senhor Deixasse um recado Pra nossa população Eu que agradeço A gente está aqui Pra prestar o melhor trabalho possível Hoje o dia do delegado Queria parabenizar Os demais delegados Da delegacia regional Que são homens e mulheres Que a gente tem plena confiança Mas esse trabalho do delegado Não se desenvolve sozinho A gente coordena Uma série de pessoas E que nos dão A força para continuar Esse trabalho Nós temos os escrivantes Temos os investigadores Temos os administrativos Aqui na delegacia regional E nas outras cidades Que nos dão esse apoio Para desempenhar O nosso melhor serviço Obrigado 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 Obrigado